Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do Lula, que disse que melhor todo mundo ter pouco dinheiro, porque isso é progresso, é errado as pessoas terem muito dinheiro, é melhor todo mundo ter pouco dinheiro. Olha só, quem diria, né? O Lula falando verdades, falando o comunismo que ele prega. O comunismo é exatamente isso, todo mundo na merda, ninguém com dinheiro, né? A não ser, é lógico, o político que comanda o país comunista. Esse sim tá sempre bem dividido por algum motivo, que não dá pra entender muito bem, né? O ideal do comunismo era igualizar todo mundo, né? Equalizar todo mundo, equaliza todo mundo no baixo, por baixo, e, no entanto, o líder comunista da região continua rico. É curioso isso. Vamos ver esse sincericídio, mais esse sincericídio do Lula. Essa notícia foi sugerida por Mariupol, Melitopol e Sevastopol, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Terra Brasil Notícias traz aqui essa fala do Lula aqui, naquela cerimônia do Minha Casa Minha Vida, em que ele falou o seguinte, vamos ouvir o Lula falando. Um Estado ou um país em que apenas uma minoria da sociedade tem muito dinheiro e o resto não tem nada, é um Estado que tem miséria, que tem fome, que tem desemprego, que tem violência, que tem prostituição e que muitas vezes é dominado por coisas que a gente não gostaria. mas no país em que ao invés de pouco ter muito dinheiro, se todos tiverem pouco dinheiro, significa progresso, significa desenvolvimento, significa consumo, significa emprego, significa salário, significa educação, porque o dinheiro do país precisa circular para que todos possam ter aquilo que eles produzem. Pois é, você viu ele falando, né? Se todo mundo tiver pouco, então é porque tá bom, né? E é isso que é o erro desse pessoal socialista, achar que para alguns terem pouco, tem que tirar de outros para dar para isso daí. Não, não é. A riqueza é algo que surge na sociedade, ela não é distribuída pelo governo. Ao contrário, o governo atrapalha isso. Se o Brasil é um país particularmente pobre, é porque justamente o governo brasileiro é grande demais, suga demais a riqueza da sociedade e com isso torna um monte de políticos ricos aqui no Brasil. Você pode ver, muitas das pessoas que são ricas aqui no Brasil ou são políticos, ou são amigos de políticos, empreiteiros que fazem negócio para governo e coisa e tal, ou são funcionários públicos de alto escalão que ganham dinheiro pra caramba. Essa é a verdadeira desigualdade aqui no Brasil. Quem gera desigualdade no Brasil é o governo. E o governo vem com essa história de que não vamos distribuir a renda, vamos tirar de quem tem mais para dar para dar menos. Não, o governo é o concentrador de renda. O governo pega imposto da sociedade inteira e concentra num grupo de pessoas que, evidentemente, na hora de gastar esse dinheiro, prefere gastar com os amigos, prefere gastar com coisa que ajude a ele próprio. Enfim, é isso que é o grande erro do Lula. A mensagem dele, o pessoal adora, né? Dá pra ver que o pessoal acha lindo isso. Isso é aquilo que eu falo sempre, né? A alegria de quem tá na merda é ver os outros se fodendo, né? Então, se você é pobre, existe aí, normalmente, uma certa inveja que você fala, não, tomara que o cara rico se ferre completamente, coisa e tal, fique pobre também. Mas a verdade é que isso não ajuda ninguém, né? A sociedade, ela fica mais rica à medida que as pessoas fazem trocas entre si, compram e vendem coisas. E é importante que numa sociedade você tenha pessoas com mais dinheiro, justamente porque essas pessoas, na hora de fazer as trocas voluntárias delas, elas podem fazer investimentos de mais longo prazo, né? Uma pessoa que tenha pouco dinheiro, eu, por exemplo, eu posso comprar alguma coisa, posso fazer uma viagem, posso gastar alguma coisa aqui, mas o que eu tenho é limitado. Eu não vou botar, empatar meu dinheiro numa obra que vai levar 20 anos pra fazer. É complicado pra mim isso. Uma pessoa que tenha dinheiro pode fazer isso. Então, é muito importante que você tenha desigualdade. As pessoas têm essa resistência, essa visão errada de que desigualdade é ruim. Não, desigualdade é bom. É bom que você tenha pessoas com vários níveis de renda. O erro das pessoas é achar que as pessoas que têm muito dinheiro vivem muito melhor do que elas. É verdade, vivem melhor, não tenha dúvida. Mas a diferença que você tem em termos de qualidade de vida, o bem mais precioso que você tem na sua vida é o seu tempo. A verdade é essa. O cara que ganha milhões de reais por dia, o Bill Gates, por exemplo, o Elon Musk, por exemplo, ele vive mais do que você, ele tem uma qualidade de vida melhor? Certamente tem. Mas, cara, o tempo que ele tem aqui na Terra é o mesmo. Mesmo que ele tenha 20 iates à disposição dele, ele só pode andar em um iate de cada vez. E se ele tá no iate, ele não tá no aviãozinho. Se ele tá no aviãozinho, ele não tá no trem de luxo que ele tem, na mansão de luxo que ele tem. Então, ou seja, no final das contas, aproveitar a vida mesmo, essa pessoa tem mais ou menos a mesma coisa que você. Por quê? Porque a coisa mais preciosa que todos os seres humanos têm é o tempo. E isso é o mesmo pra basicamente todo mundo, né? Então, essa ideia de que pessoas ricas terem muito gente rica, e coisa tal, que desigualdade é uma coisa ruim, isso é um erro. Desigualdade é bom numa sociedade. Quanto mais você tiver isso, mais você tem investimentos de diversos tipos. Agora, a desigualdade ruim é justamente a desigualdade feita pela força. Por quê? Quando a desigualdade surge de um produto que é bem feito, um produto que as pessoas querem comprar, um iPhone, por exemplo, as pessoas gostam do iPhone e compram o iPhone. Então, o pessoal lá, da Apple lá, fica todo mundo rico. Beleza, ótimo, não tem problema nenhum. Ninguém foi obrigado a comprar iPhone. Quem não quer, não compra, né? Agora, quando o governo tira imposto de toda a sociedade e dá pra um ladrão corrupto gastar com os amigos dele, aí sim, você tem uma má alocação de recursos. Você não tem a garantia de que isso está gerando valor pra sociedade, né? Lembra, por que que trocas voluntárias geram valor pra sociedade? Por quê? Eu estou comprando um iPhone. Eu valorizo mais o iPhone do que o dinheiro que eu tenho na mão. Você concorda? Porque eu estou dando dinheiro em troca do iPhone. Então, é porque eu valorizo mais o iPhone. E a pessoa que está me vendendo um iPhone, o revendedor, ele tem a visão contrária. Ele acha que o meu dinheiro vale mais do que o iPhone. Então, repara, quando eu faço a compra, nós dois ganhamos. Eu ganhei um iPhone, que eu valorizo mais do que o dinheiro, e ele ganhou o dinheiro que ele valoriza mais do que o meu iPhone. Então, gerou-se valor na sociedade. É isso. Compre e venda é o que gera valor na sociedade. Nada além disso gera valor na sociedade. E o governo, quando tira dinheiro à força das pessoas e investe onde ele acha que é melhor, ele está destruindo o valor na sociedade. Esse sempre foi o grande pesadelo brasileiro. Essa ideia de achar que governo que resolve as coisas. Não. O governo só atrapalha. O Lula é um idiota e vai ficar falando esse negócio porque, infelizmente, ainda tem muita gente com essa ideia de que riqueza é um valor fixo. Então, se tem alguém muito rico... Eu estou pobre porque tem alguém muito rico. Não, meu amigo. Você está pobre porque você ainda não consegue gerar valor na sociedade a ponto de enriquecer. É uma questão de você buscar e encontrar algo que você possa produzir de valor para a sociedade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.